Boa noite! Bláduce Carmélia Nunes, tá na hora, né? 23 e algumas coisinhas. É, inteira na zero hora. Então, deixa aquele joinha. Por favor, gente. Não custa nada, deixa um joinha só. Ok? Tem, porque tem visualizações, mas o joinha, o joinha, só. Na hora que você for desligado, passa, vai lá. Clica, faz igual eu, eu faço em todos que eu vejo. Fechou? É, eu vou entrar com os vlogs, não vou ficar enrolando, não. Mas agora temos nada menos, nada mais. Para falar de um senhor aí, bem... Ele, como eu diria, está no auge. Todo mundo fala nele nos últimos dias, né? Eu não tenho falado, não. Mas agora eu vou falar. Vou falar dele, sim. Dele não, vou falar nele. João Dória. João Dória. P-S-D-B. Entendeu? Olha bem, o governador de São Paulo participou do evento nesta terça-feira, ontem, com o embaixador da China no Brasil. Yang... Yang... Se esses chineses estão falando, fez, né? Yang... Ai, é... É... Isso aí. Durante o evento, por videoconferência, olha o que o Dória fez. Dória anunciou o evento, deu um novo lote de insumos. Aquele que o Bolsonaro, vocês sabem, mas o ministro Pazuello, já tinha fechado tudo de nato chinês. Então, aí o Dória já pulou na frente. O que ele quer dizer? Sou eu. Eu sou o cara. Durante o evento da videoconferência, Dória anunciou o envio do novo lote de insumos chinês para a produção da Coronavac. No Instituto do Tantan. O Tucano criticou a divulgação feita pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro! Hum... Não! E aí, Messias, Bolsonaro, presidente? Ele não pode. Ele não pode ser mais do que o Dória. Dória? Dariana? Johnny? Ele não pode ser mais do que o Dória. Tá bom? Fica quieto aí, seu presidente. Deixa... Calça apertada. Deixa ele. É ele que está resolvendo a situação do país. Que se não fosse ele, não teria vacina no Brasil. Uhum. Tá? Tá no Twitter. Ele postou isso no outro item aí. Divulgou. Feita pelo... Feita pelo presidente... Da república, Jair Bolsonaro. Tá? Dória acusou o governo federal de tentar surfar. Ih, caraca! Virou surfista também. Ô, Bolsonaro. Tá pegando onda. Legal. Maneiro. Ele surfou. O governo federal de tentar surfar, pegar aquela onda, Tá entendendo? Tá legal. Ainda mais que esse calor, né? Não surfo. Não é nada de mal, não. Na notícia, que, segundo ele, é fruto do esforço da gestão paulista. Foi o Dória, gente. Foi ele. Ele está falando que foi ele. Que não foi Bolsonaro. Foi ele que conseguiu. Essas estapadinhas dele. Eu falei. Vocês não sabem onde ele foi, não. Ele não estava só em manhã, não, gente. Obrigada. Eu sei que foi pra zoeira, que foi Bolsonaro, que conseguiram. Que o Dória não consegue nada, se não for através do presidente da república. Eu sei, você sabe. Não é? Mas ele jamais vai dizer isso. Ele vai falar o que ele quer falar aqui. Deixa ele falar. Fruto do esforço da gestão paulista. Todas as demandas foram conduzidas pelo Instituto Butantan, pelo governo de São Paulo e continua assim. Nós cuidamos disso. É. E cuidamos bem, afirmou. Em um pronunciamento, a jornalista diplomata, diplomata, a Yang diz, ah, é mulher, a Yang diz, é que valoriza a relação da China com o governo de São Paulo. A Yang diz, A Yang diz,